Olá, eu sou o Alex de Alcântara e sou médico veterinário. No vídeo de hoje é o Responder aos Inscritos. Bora pro vídeo! E não se esqueça, no início do vídeo, deixa seu like, é muito importante pra gente. Se inscreva no canal, deixa suas perguntas aqui embaixo, fica mais fácil pra gente achar pra estar respondendo vocês. Me segue lá no Instagram, fica um pouco mais fácil de responder vocês, porque como eu tô mais lá um pouco mais de tempo, todo dia mexendo lá, aqui demora um pouco pra sair vídeo, é um ou dois por semana mais ou menos, então demora um pouquinho mais pra responder, lá eu consigo responder mais rápido vocês. Sempre eu coloco caixa de perguntas pra estar ajudando a responder vocês. E aqui embaixo também tem um link do e-book que estamos fazendo, para estar ajudando nas campanhas de castração. Se você não tem condição de estar ajudando um animal, levando pra sua casa tudo, compre no e-book uma parte é revertido para campanhas de castração, assim você vai estar ajudando os animais de rua também. E bora pro vídeo! Vamos lá, pergunta de Elen C. Nunca me responde, fala sobre torção gástrica. Elen, estou te respondendo. É que muitas perguntas, de repente a gente não consegue achar todas, mas sempre estamos resolvendo na medida do possível. Torção gástrica, vamos ver se eu faço um vídeo depois só sobre torção gástrica, porque é bem complicado, é muita coisa pra se falar. Mas o importante pra torção gástrica é manejo. Pra resolver o problema da torção gástrica, pra quem não sabe o que é a torção gástrica, o cão, ele tem o estômago dele pendurado dentro dele como fosse uma rede. Pra ficar mais fácil de entender, como fosse uma rede assim. Se o cão é muito grande, tem muito espaço lá dentro, e o estômago começa a mexer de um lado pro outro. Se ele ingerir muita água, se alimentar muito, encher muito a barriga de comida, e for brincar, for correr, for pular, o estômago pode fazer assim, virar e rodar, como se fosse uma rede mesmo. Meu Deus! E aí não passa nada pra cá, nada pra lá, e aí o animal acaba entrando em óbito, se não correr pro veterinário e operar o quanto antes. E pra se fazer isso é o quê? Cães grandes. Não pode alimentar de uma vez, duas vezes por dia só. É legal você diminuir a quantidade de ração, várias vezes ao dia, e assim que ele se alimentar, não sair pra brincar com ele, pra ele ficar correndo, ficar muito animado, e acontecer torção gástrica. Então o legal da torção gástrica é manejo. E se acontecer, corre pro veterinário. Certamente que sim. Próxima pergunta de Viviane Oliveira. Meu pitbull foi o último a nascer, num parto de 10 horas. Hoje com o ano, ele é meio lento. Demora a entender as coisas. Será que ele teve algum dano no cérebro? Bom, Viviane, sim. Pode acontecer, sim. O trabalho de parto das cadelas, às vezes demora muito, até de uma hora ou duas, de um filhote pro outro. E realmente, os outros que vão ficando dentro, pode ter problemas, às vezes a placenta já se soltou antes do útero, e aí demora muito pra ele vir na nascer, e aí pode ter lesão, sim, por falta de oxigenação no cérebro. Isso sim pode acontecer. Seria legal uma avaliação nele com o neurologista, pra avaliar melhor, pra ver se realmente é este o problema dele ou não. Às vezes nem é isso, tá? Às vezes é o jeitão dele mesmo. Tem cachorro que é mais lerto, tem cachorro que é mais esperto. Talvez não seja nada tão sério assim. Tá bom? Próxima pergunta de Priscila Pri. Meu cachorro foi castrado com 5 meses. Pode correr o risco das bolinhas ainda estarem dentro dele? Como posso saber se está ou não? Ih, rapaz... Priscila, primeira coisa. Se você levou ele pra castrar, num veterinário indônio, tudo, normalmente, todos os nossos colegas, quando ele tem algum testículo interno, testículo ectópico, às vezes é um ou dois, está dentro da cavidade, normalmente nós orientamos o proprietário, olha, tinha um testículo só na bolsa, retiramos o da bolsa, agora vamos fazer um ultrassom pra tentar achar os outros dentro. Vou te falar que agora fica bem complicado, porque quando o testículo fica dentro da cavidade, ele costuma atrofiar e ficar bem pequenininho. E o ultrassomografista tem uma mão muito boa, um olho muito bom, muita experiência, pra conseguir encontrar esse testículo perdido lá dentro da cavidade. Então, normalmente, o veterinário, se fosse testículo ectópico, ele teria te avisado, tá? Vamos confiar nele. Próxima pergunta de Joyce Freitas. O que pode acontecer? E por que um dos testículos do meu cachorro não desce? Interfere na fertilidade do cão? Sim, Joyce. O que acontece? Os machos, de todas as espécies, não todas, mas grande parte das espécies, humanos, tudo, nós temos o saco escrotal, por quê? O testículo tem que estar de meio a um grau abaixo da temperatura do corpo nosso. Por exemplo, o cão tem 38 graus, é o testículo tem que estar uns 37, mais ou menos. Por isso que o testículo é dentro da bolsa escrotal, pra fora do abdômen. Diferente das aves e de algumas outras espécies. Quando o testículo está dentro da cavidade, a temperatura é alta pro testículo e pode acontecer da morte dos espermatozoides, deixando o animal infértil. Normalmente, quando o animal é de reprodução, já é de um canil que quer separar esse animal pra virar um reprodutor do canil, se tiver testículo interno, normalmente, o canil já retira esse animal da reprodução, porque os animais não vão nascer filhotes bons, vai nascer poucos filhotes e pode ser que ele seja de totalmente estéreo e não vai nascer nenhum filhote. Por isso é retirado. Agora, o problema de patologias que pode acontecer do testículo está dentro do abdômen. Tumor. Como não é pra ele estar lá dentro, tá uma temperatura diferente, ele vive em constante estresse. E isso pode gerar tumor de testículo dentro do abdômen e é muito comum. Já peguei muito animal com o testículo dentro, já grande, já feito um tumor dentro deles. Então, o legal é você falar no veterinário, fazer ultrassom, ver aonde está esse testículo e está castrando ele, tá bom? Bastante pergunta de saco hoje, hein? Asmaria. Karinister. Olá, estou com uma gata de rua que tem mania de rasgar lixo. E subir em cima da mesa do fogão, joga vasilhas no chão, abre panela, um caos, uma gata tentada, hein? Trouxe ela pra casa porque estava recém parida e com os filhotes dentro de uma lata de tinta velha. Mas estou tendo dificuldades com ela nesse sentido. Ela sobe até no meu vizinho do andar de cima para rasgar o lixo. E eu alimento ela muito bem e com ração. Não mereço isso. Bom, vamos lá, Karina. Talvez o problema seja isso, ração. Os gatos, quando são de rua, dificilmente vão encontrar ração pra comer. E ração não é tão saborosa. Normalmente o animal tem que estar acostumado desde pequenininho a comer ração ou estar com muita fome e não ter chance de achar outros alimentos. Se ela sabe que no lixo jogam resto de comida, resto de carne e tudo, ela vai correr atrás disso. O que eu te oriento a estar fazendo? Se possível, se você tiver condição, você fazer alimentação natural. Procure um veterinário, tá? Nutricionista, porque gato não é tão simples. Você não pode ficar dando muito carboidrato pra gato. Tem que ser alimentação praticamente só de proteína e alimentos e carboidratos de fácil digestão. Então, o negócio é um veterinário pra te ajudar a estar fazendo isso. Mas dá mais trabalho, mais custos. Então, é meio complicado. Outra coisa que pode facilitar pra você é dar aqueles sachezinhos. Eu tenho um aqui. Deixa eu pegar um. Ó, eu tenho um aqui da Royal Canan. Royal, podia me patrocinar, né, pô? São esses sachezinhos que são alimentação. É uma dieta pro gato. É uma alimentação. Um almoço, uma janta. Você pode estar usando esses sachês pra estar alimentando eles, tá? De repente, se você começar a dar isso que é mais saboroso, é mais molhadinho, é mais gostosinho, talvez ela comece a não mexer tanto no lixo. E também você vai ter que dar umas mudadas. Botar uma lata de lixo com tampa pra ela não estar mexendo. Mas sim, ela vai caçar comida. Se você começar a alimentar ela com sachê, uma quantidade que deixa ela bem satisfeita, pode ser que ela comece a perder esse hábito com o tempo de mexer no lixo. Chega uma hora que ela nem vai mexer no lixo nem procurar o do vizinho. Mas tenta mudar a alimentação dela. Acho que o problema dela é alimentação. Alex, meu cachorro já sofre de alguns traumas de infância. Hoje tem um comportamento desconfiado e agressivo, principalmente com homens. Você acha que adestramento ajudaria? Ele tem quase sete anos. Bruna, com certeza, se fosse um pouco mais jovem, seria melhor pra estar ajudando isso. Mas com certeza, adestramento e socialização dele com outras pessoas pode ajudar sim. Por quê? Se ele começar a perceber que as pessoas não vão fazer mal pra ele, tanto homens, mulheres, pessoas diferentes vão fazer carinho, vão dar petisco, vão alimentar, vão brincar com ele. Isso vai fazer ele começar a criar um pouco mais de confiança nas pessoas. Mas sim, tem cachorros que têm um certo medo de pessoas e é bem difícil de tirar. O adestramento vai ajudar, mas praticamente é isso. Se você ver, por exemplo, vai, ele chegou um vizinho, um amigo, um namorado seu que ele não gosta, pede pra esse namorado, pra esse amigo tá agradando ele. Dá uns pedacinhos de salsicha, um pedacinho de carne, um petisco, um ossinho, alguma coisinha pra ele ver, poxa, esse cara estranho é bacana. De repente, ele começa a perceber que as pessoas que estão indo aí na sua casa, que estão vendo ele, não vão fazer mal pra ele. Pelo contrário, vão fazer bem, vão fazer carinho, vão dar comida diferente, vão dar coisas legais pra ele e ele começa a perder um pouco o medo das pessoas. Então é legal você tá fazendo isso, viu? Tenta tirar um pouco dessa impressão dele que as pessoas vão fazer mal pra ele. O que pode acontecer, como você já sabe que ele tem medo das pessoas, quando chega gente diferente vai ser que você guarde ele num quartinho, num canto, num caninho, deixa ele preso e aí cada vez reforça ele. Opa, se a minha dona que cuida de mim me trancou pra não ver aquelas pessoas, aquelas pessoas são perigosas. Então isso fica na cabeça deles. O ideal é você tá começando a socializar ele com as pessoas que vão visitar você. Tá bom? Depois coloca aqui embaixo se deu certo. Me conta depois. Mestre Felipe. Alex, por que os pais têm tanto preconceito com cadelas e cachorros machos eles aceitam? Depende da criação dos seus pais. No meu caso era o contrário. Preferia as cadelas por quê? Porque elas não ficam levantando a perninha, mijando na parede, essas coisas. Então eles sempre tivemos fêmeas em casa quando eu era mais novo. Sempre era mais fêmeas do que macho. Agora tem pessoas que preferem macho por causa de proteção, de guarda, esse tipo de coisa. É caso de conversar com eles, viu? Mas não é que todos os pais preferem machos do que fêmeas. É só questão de conversa. Vamos lá. Próxima pergunta de Cláudia Mutum. Doutor Alex, duas perguntas. Minha cachorrinha tem 11 anos. Posso parar de dar vacina a V8? Desde que ela tomou a vacina, desde novinha. Obrigado. Sucesso no canal. Cláudia, eu acho que você esqueceu de fazer a segunda pergunta. Foi uma pergunta só. Mas muito pelo contrário. Os cães mais idosos e os cães mais novos são mais suscetíveis a vírus e ficarem doentes. Com essa idade, aí que ela vai ter que ser vacinada realmente uma vez ao ano e dependendo da sua região a cada seis meses. É muito importante você continuar. Não pare a vacinação porque cães velhos podem adquirir parvovirose, sinomose e todas aquelas outras mozes que tem e vir a falecer por ter o organismo um pouquinho mais fraco por já estar idosa. Então, sim, sim. Tem que vacinar a vida inteira do animal. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Me segue lá no Instagram que é muito importante você seguir no Instagram. Eu vou mandando mensagem, a gente vai conversando. fica mais fácil. Eu abro caixinhas de perguntas pra gente conversar lá. Deixa seu like. É muito importante. Se inscreva no canal. Estamos rumo a 100k. Já já 100 mil inscritos e é muito importante pra gente. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Tem um e-book aqui embaixo e até o próximo vídeo.